Que a coisa funciona, é o dinheiro chegando pra você no Embaixador dos Aposentados, olha só. Olá, quem está falando? Graciela, você sabe quem está falando aqui, Graciela? Sim, é o João. Olha aí, tem uma notícia boa chegando pra você aqui, você já sabe a notícia que vai chegar agora pra você ou não? Sim, eu estava assistindo. Você estava assistindo, olha aí que legal, você acaba de ganhar um prêmio de mil reais no sorteio aqui da live premiada. E o que você vai fazer com esse dinheiro, você está feliz? Ah, estou felicíssima, juro, eu estava pedindo adeus agora, rezando. Que legal, então parabéns, muito obrigado por ter participado aqui, por encorajar as outras pessoas também. A João Financeira vai pagar já hoje na sua conta esse dinheiro, porque aqui tu sabe, aqui nós damos-lhe pau, aqui a cobra fuma e o dinheiro vai pra tua conta, viu? Ado, um abraço. Juntos de coração, gostei dessa. Um abraço, valeu, tchau, tchau. E como você viu, várias pessoas já receberam o 14º salário do INSS. Mas eu quero explicar ainda melhor, porque nós temos duas situações. E você deve estar se perguntando como eu faço pra receber esse dinheiro, mil duzentos e doze reais, algumas pessoas estão falando que é dois mil quatrocentos e vinte e quatro. Qual é essa diferença? Afinal, você quer receber o valor maior, os dois mil quatrocentos e vinte e quatro. Mas eu preciso falar pra você sobre o projeto de lei do 14º salário. Eu preciso falar como você pode fazer pra você solicitar esse dinheiro pra cair na sua conta. Porque no começo desse vídeo, você já viu, tem testemunhas aqui, pessoas já receberam dinheiro aqui nesse canal. Então, presta muita atenção, porque eu quero que você receba também. Você precisa saber dos seus direitos, pra você entender mais sobre as suas finanças. E claro, não perder mais dinheiro por falta de informação. Então, a primeira coisa, além de prestar atenção e me assistir nesse vídeo até o final, é se inscrever nesse canal, pra você também melhorar as suas finanças. E você receber esse dinheiro na sua conta também. Eu vou trazer aqui algumas informações, e são duas, e eu preciso que você preste muita atenção. Eu vou falar do projeto de lei do 14º salário, e daí já na sequência desse vídeo, é como você pode fazer pra você mesmo, que tá assistindo esse vídeo, receber esse dinheiro, sem você precisar pagar por isso. Assim como você já viu que tem pessoas que já receberam. A primeira coisa, nós vamos falar do projeto de lei que muito se fala do 14º salário. que foi aprovado sim. O projeto, ele foi aprovado em duas comissões da Câmara dos Deputados. A primeira comissão que ele foi aprovado é na Comissão de Seguridade Social e Família. Nessa primeira comissão, e eu lembro muito bem quando foi aprovado, eu também sabia, e quem sabe você sabia, que existia um problema nesse projeto. Que lá no começo, nessa primeira comissão, inclusive quando foi aprovado por unanimidade, todos os deputados e deputadas presentes naquela sessão, inclusive eu estava em Brasília, naquele momento, aprovaram. Porém, com uma ressalva, uma observação, falaram assim, estamos aprovando o 14º salário para aposentados e pensionistas, mas sabemos que existe um problema, que era qual? A limitação de valor. No início desse projeto, o 4367, não tinha um teto de valor pra receber, ou seja, seria até injusto, porque algumas pessoas que recebem o teto da Previdência Social, o salário máximo, 7.087, também receberiam o valor dobrado. E seria claro que injusto receber 14 mil reais de 14º salário, e também, além de injusto, não teria dinheiro pra isso. E nós sabíamos disso. Sabíamos que quando passasse pra próxima comissão, nós teríamos que corrigir, pois algumas pessoas que recebem dois salários também receberiam o dobro, pois dentro do próprio projeto, diz que fica limitado a dois salários mínimos. E por isso que algumas pessoas falam 2.424, que é o dobro do salário mínimo de hoje, que é os 1.212. E aí, quando chegou na próxima comissão, e já na sequência, eu quero que você preste mais atenção ainda, porque eu vou deixar o link pra você ganhar esse dinheiro. Combinado? Então me acompanha aqui. E tem uma rega pra isso também, pra você poder receber esse dinheiro, pra você poder aí conseguir pegar os valores que eu vou explicar, mas é a primeira também, além de estar inscrito ou inscrita nesse canal, pra nós conseguir verificar e validar os seus dados, é deixar o like nesse vídeo e o seu comentário escrito assim, eu quero receber. Então você já sabe. Estar inscrito no canal, deixar o like e dizer, eu quero receber no comentário, já é uma das características que você tem que colocar aqui, uma das regras pra você colocar aqui e ganhar esse dinheiro. Quando nós passamos aí o 14º salário na Comissão de Finanças e Tributação, que era uma comissão importante da Câmara dos Deputados, inclusive eu fui lá por inúmeras vezes, porque algumas das sessões estavam marcadas pra votação do 14º salário, e quando chegava lá, o que é que acontecia? Alguns deputados simplesmente não compareciam, não dava quórum, ou seja, não dava o número de deputados suficientes pra votar, e era como se estivesse passando você pra trás, você bem sabe como é isso, ou seja, não é mais gato novo, você entende um pouco mais de política. Sabe que o Bolsonaro teria que fazer o pagamento do 14º salário, os seus deputados estavam lá pra representar ele, então algumas coisas aconteciam lá estranhas, mas quando chegou uma comissão importante, nós sabíamos que estava prestes a aprovar o 14º salário, nós estávamos lá reunidos em uma das lives que mais deu audiência aqui no nosso canal, mais de 20 mil pessoas ao vivo, e cada vez que chegava um deputado, ou antes da comissão, nós íamos lá, batíamos nas portas dos gabinetes, rolando e perambulando pelos corredores, e dizendo, hoje nós temos uma importante comissão, do 14º salário, você vai estar lá? E algum deputado não ia ser louco de dizer que não ia participar daquela comissão, então praticamente nós colocamos eles numa chapa quente, nós esquentamos aquela chapa lá dos deputados pra que eles comparecessem, só que mais do que tudo isso, eles iam lá, iam comparecer, só que talvez iam se omitir de votar, ou talvez votariam contra. Quando eles chegavam lá, com certeza se surpreendiam, porque eu também estava na porta dessa comissão, e minha gente, meus amigos, eu estava lá com o meu celular na mão, com a minha equipe da João Financeira, transmitindo ao vivo, com toda aquela audiência, e quando chegava um deputado lá, eu dizia, olha só, nós estamos com mais de 20 mil pessoas, qual será o seu voto? Você vai ser favorável ao 14º, ou você vai ser contra? E pra surpresa deles, é claro que diziam que iam ser favoráveis, e aí juntou-se uma verdadeira comissão de deputados. E como eu não poderia acompanhar tão de perto quanto eu gostaria, eu estava na porta, e eles se reuniram no meio daquela CFT, da Comissão de Finanças e Tributação. E dava pra ver alguns rumores, hoje teremos que aprovar, o que faremos? E após aquela reunião, foi aprovado o 14º salário na Comissão de Finanças e Tributação. Uma das comissões mais difíceis, uma das comissões que muitas pessoas não acreditavam, com um recorde de audiência, muitas pessoas comemorando e felizes. E aí, só faltaria passar na comissão que, teoricamente, seria mais fácil, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E você que já está acompanhando aqui no canal, eu quero fazer uma pergunta pra você, antes de liberar aqui, como você faz pra receber esse dinheiro? Você estava acompanhando aqui, você também estranhou, quando chegou na CCJ e o projeto simplesmente desapareceu, sumiu das comissões, não estava nem na CFT, que era a comissão que tinha sido aprovada, e nem na CCJ. Então, praticamente, deram um jeito aí de se omitir do projeto pra ele não passar na última comissão, porque nessa última, seria a mais fácil. E quando era a presidente dessa comissão, a Bia Kicis, a deputada federal, que realmente era o braço direito do Jair Messias Bolsonaro, não sabia onde estava o projeto, e dava algumas declarações, fazia algumas lives, inclusive eu ia nas lives dela, e eu cobrava o 14º, e de repente ele apareceu. Só que o presidente da Câmara, dos deputados, o Arthur Lira, ele colocou o 14º salário em uma comissão especial, que aí, então, precisaria passar por algumas comissões, mas isso diz que o projeto do 14º salário, ele está vivo, continua tramitando lá, e sim, dá pra ter ainda esperanças e chances. Mas eu disse pra você que nesse vídeo, você poderia receber, você poderia solicitar tudo isso. Você já comentou aqui, eu quero receber? Então, comenta que eu vou explicar agora pra você. Pois, como você viu no início desse vídeo, já teve várias pessoas aqui no canal, que tiveram essa oportunidade de receber R$1.212, não é os R$2.424, mas R$1.212, já ajuda você nesse finalzinho de ano, você que já não tem mais o 13º salário, quem sabe está com algumas contas pra pagar, isso já ajudaria você? Se a sua resposta for sim, se isso ajudaria você, eu vou deixar aqui o seguinte, nós vamos fazer, em breve aqui no canal, pra você que está inscrito, pra você que está com as notificações ativadas, alguns sorteios, eu estou repetindo a frase, alguns sorteios, então não vai ser uma, não vai ser duas, vai ser várias pessoas, que terão a oportunidade de ganhar dinheiro, aqui no nosso canal, e isso é muito fácil, e muito simples, basta você se inscrever, no link que eu vou colocar aqui embaixo, o Live Premiado, são vídeos ao vivo, onde eu pego o meu celular aqui, nas lives, faço uma ligação pras pessoas, que se cadastrarem, no link do Live Premiado, então, se você não sabe, pede pra alguém da sua família se cadastrar, coloca os seus dados ali, e é 100% seguro, na base de dados da João Financeira, pra mim poder saber, quem é que está aí, se você quer receber mesmo, você vai cadastrar no Live Premiado, você vai colocar o seu CPF, o seu nome completo, e o seu telefone, é só isso, que eu preciso, o seu e-mail também, pra mim poder avisar você, depois, pra você receber o prêmio, então, eu faço uma ligação ao vivo, você aparece no nosso canal, pra milhares de pessoas, e quem sabe, realizando o seu sonho, serão muitas pessoas, então, tem mais uma pequena regra, pra você, além de se inscrever, você precisa compartilhar esse vídeo, com outras pessoas, e claro, pessoas da sua família, que vão ficar felizes, em ganhar esse prêmio, estamos combinados, e no breve, aqui nos próximos vídeos, vai ter então, o sorteio de um 14º salário, na sua conta, pra você. Tchau.